Um cantinho, um violão, esse amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar Da chanela ver se o corcovado redentor Que lindo, quero a vida sempre assim Com você perto de mim até o apagar a velha chão E eu que era triste, descrente desse mundo Ao encontrar você reconheci O que é felicidade, meu amor? Muita calma pra pensar 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 Um cantinho, um cantinho, um violão, esse amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar 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 Você, eu, eu conheci O que é felicidade, meu amor Você, eu, eu, ei